Então agora a gente vai trabalhar com o enum para deixar os nossos dados aqui de forma mais tipada possível. Então, vamos criar aqui um recurso do PHP 8 dentro do vídeo de app. Eu vou criar um novo diretável para ficar todos os nossos enums. Então, enums ou enum, tudo mais. Ou enums. Eu chamo esse cara aqui de support status, já que é algo bem específico do nosso módulo de suporte. Eu chamo aqui de support status, para não ser só status. O cara é muito jogado. Se quiser colocar um sufixo enum nessa classe aqui, pode colocar nesse arquivo. O nosso enum, o que ele vai ter? Primeiramente, a gente defende o namespace normal. Namespace é app. Enums. Pelo tipo enum, o nome dele é o mesmo nome do arquivo, support status. F2 aqui para pegar. Ele vai ser do tipo string, eu vou trabalhar com esse tipo bem definido, só para mostrar uma dinâmica bem legal. E agora que a gente faz a definição do nosso enum. Então, primeira coisa, eu faço um case. Quais são os tipos? Eu só abri aqui o nosso... suportes, que é a nossa tabela. Então, nós temos um A, um P e um C. A gente não vai passar esses valores aqui dessa forma. A gente vai pegar o nosso enum para passar esses valores. Ou seja, é deixar toda a tipagem baseada no nosso enum. Então, nós temos um case A. Faça o nome que você quiser. A para ser open. Case A. Recebe. Open. Defende como string, justamente para passar a string aqui. Vamos ter também... Três tipos. A gente tem o open, pendente e o closet. Closer. Então, temos o... Closer. Indicado que está fechado, finalizado. Esse mesmo. E o page pendente. A gente poderia trabalhar com... Internacionalização. Ou seja, tem um arquivo para ter todas essas mensagens. De forma que eu trabalho com a nossa aplicação português, inglês. Enfim, depois a gente pode ver isso. E aqui a gente tem um pendente. Maravilha. Então, definindo todos os nossos tipos. E num criado. Por enquanto, é isso que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar esses valores, que seria aqui no caso... O A, o C e o P. Para cá. Para definir esses valores aqui de forma dinâmica. Só para mostrar essa dinâmica de num, o que a gente pode fazer? A gente poderia criar uma... Pegar uma solução online. Tem várias ferramentas da PHP só para... Criar essa classic lá para a gente testar. Criar esse enum lá para a gente testar. Vou criar aqui um routes mesmo. Só para brincar. Rout. Do tipo get. Test. E aqui a gente já testa, então, o nosso enum. Como que eu faço, então, para pegar os values deste enum? Então, eu vou pegar aqui o nosso... DD. Vou divulgar isso. Pego o nosso enum. O ponto de vista é suporte status. Suporte status. Cases. Então, isso aqui retorna todas as informações do nosso enum. Então, se eu ver aqui, vou colocar a barra teste. Que é o URL que a gente acabou de criar. Tem que ter todas as informações do enum. Aqui dentro de name nós temos o nome. Dentro de cada um. E nós temos o value. Então, como que eu pego apenas o name? Então, aqui ficou um C minúsculo. Não, está certo. Beleza. Então, como que eu pego aqui o name? Este name daqui. Eu sei que está maiúscula na realidade. Algo que me confundi. A gente pode utilizar aqui, um array. Uma função do PKP chamada array values. Então, veja. Eu pego apenas os values. E agora eu quero pegar este name. Então, passa aqui. Como segundo paramos, o array values. O name. Vamos ver se dá certo. Opa. Array values. Pega um argumento. Recebeu dois. Aqui eu confundi a função. Array column. Column. São muitas funções. Vamos voltar aqui só para ver. Então, primeiramente, passou a array com os itens. E aqui eu estou pegando apenas do name. É o mesmo propósito. Vamos testar, então. Volto aqui, atualizo. E, voilá. Deu certo. Então, trouxe apenas o A, o C e o P. Legal que, se eventualmente um dia eu adicionar mais status, a gente basta simplesmente ir em nosso enum, adiciona, e vai estar tudo certo. Então, isso daqui é o que a gente precisa levar lá para o nosso migration. Então, vou copiar isso daqui. Vou lá no nosso migration. Ctrl P. Reports. Pega o nosso migration. Suports. E aqui eu passo isso daqui dessa forma. Maravilha. Não importa aqui o nosso enum. Perfeito. Então, aqui está ok. Para deixar tudo redondinho, Ctrl J para abrir o nosso terminal. PHP. Artsan. Migrate. Dois pontos. Fresh. Para deletar as tabelas e recriar de novo. Feito isso. Feito isso. Boto aqui o nosso teste. Vai estar da mesma forma. Vou deleter esse teste daqui a pouco. Suports. Uma nova dúvida. Dúvida 1. Descrição qualquer. Dúvida 2. Descrição qualquer. Video. Essa aqui está trazendo um A. E agora o que a gente vai fazer? Para deixar aqui bem legalzinho. Eu posso mudar essa visualização aqui. Eu vou trabalhar nisso primeiramente. Depois a gente muda o nosso DTO para trabalhar com o formato muito bem definido. Até mesmo o nosso DTO também trabalhar com o enum. O que eu vou fazer então? Vamos lá na nossa view. E pensar na nossa lógica. Trabalhar. Pegar esses valores aqui. Ou seja, quando for A, eu quero que mostre Open. Quando for C, eu quero que mostre Closet. Quando for P, eu quero que mostre Pendente. E assim por diante. Então. Vou lá na nossa view. A gente está exibindo isso. Cadê a nossa view? Está aqui. E que está simplesmente. Guspindo o status. Eu posso vir aqui no nosso status support. E criar um método. Que quando eu passar o A, ele vai simplesmente mostrar, retornar para mim o Open. E assim por diante. Vamos criar aqui um public. Platic. Planchon. Chamada fromValue. Onde eu vou passar o valor. Que é o valor que eu tenho aqui. Spring.Value. Eu vou retornar uma string. Que a gente tem aqui no final das contas. Então aqui eu retorno a esse string. Então aqui eu vou percorrer todos os nossos itens. Como que eu percorro todos os itens aqui? A gente viu que basta simplesmente pegar status. Nosso em um. Cases. Como eu já estou dentro da própria class. Basta simplesmente fazer um self. Fica até melhor. Agora eu faço um for each. For each. E aqui. Pegando aqui todos os cases. Jogando para status. E agora eu verifiquei que se o status. Ou seja. Se o status que eu recebi aqui. Se esse status que eu recebi aqui. Chama de status. Se esse status for. Igual. Ao status que está no loop. Ao name dele. Ou seja. Se o name bater com o nosso name daqui. Seria A. C. Ou P. Eu vou retornar. Retorno. O status. E no caso retorna. Open. Ok. Opa. Não open. Value. Maravilha. Se nem encontrar nenhum. Eu posso até estourar um accept. Eu posso um curl. Curl. New. Estourar um accept do tipo. Value. Error. Falando. Por exemplo. Uma mensagem. Falando. Que o status informado. Is not at. Perfeito. Então a gente criou o nosso from value. Eu não consigo pegar esse from value aqui diretamente na view. Para pegar isso. Eu vou criar agora um outro recurso bem legal. Chamado helper. Então eu vou comprar mais uma coisa bem legal. Aqui dentro de app. Vou criar aqui um helper. Dentro de helpers. Vou criar aqui um helper de funções. Então funções. HP. Aqui eu vou ter simplesmente funções. Helpers. Então a primeira coisa que eu faço aqui. Eu verifico. Está em uma boa prática. Se não existe. Function. Existe. Se não existir a função. Aí eu passo o nome da função. String. Chamada por exemplo. O nome que eu vou chamar essa função. Para pegar o status ali. Chamado de. Get. Status. Support. Então se não existir essa função. Aí eu vou declarar ela. Declarar a nossa function. Get status. Support. Onde eu passo uma string. Com o status. E retorno uma string. E essa string eu retorno de. Support. Status. Do nosso método que eu acabei de criar. Com o value. Passando este status. Perfeito. Aqui está pronto. Vamos ver se a gente criou esse helper. O que eu tenho que fazer? Para utilizar ele de forma global. Vem aqui no nosso composer. Vem aqui em. Pcr4. Cadê? Cadê? Pcr4. Aqui ó. Nosso. Auto load dev. Aqui eu vencli também a seção. De files. E passando o path do arquivo. Que a gente acabou de criar. Então o nosso arquivo tem de app. barra helpers. Com o nome de. Dumpons.php. Vamos ver se aqui deu certo. A gente vem aqui no terminal. Então composer. Dump. Auto load. Algum erro já gosta aqui para mim. Não deu erro. Então agora o nosso helper já está disponível. O que acontece? Todas as funções que eu criar nesse arquivo agora. Estarão disponíveis de forma global. Agora a gente tem aqui no nosso view. E chama o nosso get status support. E passa o status. Vamos testar a ver se realmente funcionou. Tem que atualizar. Opa. Dei um erro aqui. Enum status support. Vamos ver onde deu erro aqui. O status não foi encontrado. Não encontrou aqui ó. Status que eu tenho aqui. Não bateu com status não. Deixa eu só colocar nome diferente. E pode estar bugando aqui tudo. Então só pode como está. Aqui de... É name. Eu pego name. É igual status name. Ó. Deu certo. Open. Perfeito. Então aqui. Ok. Então para essa aula aqui não ficar tão longa. Eu vou encerrar ela aqui. E na próxima. A gente vai trabalhar nosso GTO. Onde nós vamos tipar ele também. Com o nosso enum. A gente vai fazer isso na próxima aula. Tchau.